A Bola Não Para está no ar aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, no site do canal de São Paulo, o canal sp.com.br, você que acompanha através da Rádio Prado, radioprado.com.br, pode ouvir a entrevista, nosso programa no canal de São Paulo, toda segunda, 8 da noite. O áudio da entrevista, toda segunda, 7 e meia da noite, vai dar um pouco as saudades do Fred no rádio, na Rádio Prado, que é parceira do canal de São Paulo. Você pode acompanhar aí no meu YouTube, no canal do Fred Júnior, A Bola Não Para, sempre, toda semana, uma matéria inédita, sempre aqui no estúdio do canal de São Paulo, em nome de Premium League, que é o Fantasy Game, que veio aí no mercado de Fantasy Game relacionado a futebol, algo para espaço, com campeonatos importantes, teve o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato Espanhol, o Argentino, o Inglês, e a Champions League, você pode ser o treinador, montar a sua equipe, através do Premium. E com muito prazer em receber aqui no estúdio do canal de São Paulo, uma pessoa que já acompanhava e era fã jogando, depois conhecendo no dia a dia, trabalhou comigo na Rádio Jovem Pan, e também depois como gerente trabalhando no Palmeiras, César Sampaio. César, prazer, obrigado por ter vindo até aqui ao estúdio, o canal de São Paulo. Prazer é meu, cara, prazer, satisfação estar com vocês aí. O César que teve, eu que tive a honra de jogar com o César Sampaio no time da rádio, ele sofreu, só perdeu, só apanhou, mas tirou esse sujeito, né, César? A vida é assim, né, não perdeu, mas foi uma experiência, assim, agradável, né, a gente tinha um grupo legal lá, tanto é que agora a Rami ficou, né, cada um tá de um lado, mas assim, é sempre bom que a gente se reencontra. Legal. E comentarista de TV, César? É, rapaz, a gente tá na ESPN lá, né, e na Rádio Capital também, e eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô com na ESPN, na Rádio, eu tô com o meu clube de formação, né, o comercial de Tietê no projeto Cidadãos do Futebol, a gente tá com o Sindicato Municipal também, né, ainda em formatação, e tô como representante de atletas na Federação Paulista, né, então, tamo uma loucura. O que eu tô te chamando, você tá abraçando, César, é isso? Não, cara, a gente tá nessa área, bom, eu, você acompanhou bem o meu desenvolvimento, né, assim que eu parei de jogar, a gente foi buscar parte acadêmica, né, eu formei administração, especialização em gestão. Foi na Trevisan que você fez? Foi na, eu fiz na Universidade de São Marcos, aí eu fiz o curso de Marketing na Trevisan também, fiz na Universidade de Futebol, enfim, todo ano a gente faz um curso aí pra tá se atualizando, e a semana que vem já começam na CBF também. Pô, que beleza, que beleza, muita coisa. César, então vamos por partes. Primeiro você teve uma experiência no rádio com a Jovem Pan, trabalhando lá com a gente, você viu como que funciona um pouco o rádio, acho que você não tinha ideia mais ou menos como que funcionava, né, César? Não, não imaginava. É totalmente diferente, acho que, do que você pensava. Tá agora na capital também lá com o Heber Lima, com o pessoal que tá participando, o Zete também tá lá, né? O Zete, o Basílio e o Fatioli. Isso, o grande Fatioli. O grande abraço, o Fatioli, que eu trabalhei com ele na Jovem Pan também. E na ESPN agora você também meio que repórter, indo pro campo, você tá suando, hein, César? É, eles dividiram bem lá o quadro, né, porque, bom, o tio Amoroso acabou saindo. Tem eu, o Djalma, o Zete, o Fábio Luciano, o Zé Elias é fixo, né, o Elano entrou agora, o Amoroso. Enfim, a gente se divide aí, então como eu tenho uma representatividade, visibilidade e identidade com o Palmeiras, né, Então a gente acabou acompanhando o Palmeiras, fazendo alguns pós-jogos ali no Allianz, né, a gente conhece a maioria dos gestores, né, do presidente, dos diretores. Então a gente acaba sendo utilizado aí, né, nessas externas aí. Tá sendo legal, tô aprendendo aí com vocês, né, não sou o Fred Júnior, mas tamo aprendendo. E César, como que você viu, né, você falou do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018, como que você viu esse ressurgimento do Felipão, né, Ele voltou, você que teve essa convivência com o Felipão em 2012, né, naquele momento, que você só falava, tô mexendo no doce, tô mexendo no doce, e o bicho tava pegando lá, e o bicho pegou, infelizmente o Palmeiras foi campeão da Cala do Brasil, mas foi rebaixado. E você teve esse contato com o Felipão, como que você vê esse ressurgimento? Você encara como ressurgimento do Felipão, César? Pelo menos no mercado nacional, porque depois ele tem uma sequência, né, mas o sete é um primeiro mercado, né? O Felipe, sim, é um ressurgimento porque é um retorno, né, mas nesses sete anos, né, que ele ficou na China, foram onze competições e sete, não, na verdade, três anos na China, foram onze competições e sete que ele acabou conquistando. Eu vejo muito a presença do Paulo Turra com ele, né, assim, que dá esse equilíbrio, é um contraponto com a modernidade, principalmente a comunicação mesmo e a montagem dos treinos. A ideia de jogo é a mesma, né, é um jogo reativo, porém... Pragmático, ele pode dizer. Pragmático, é, quando o adversário falha, ele acaba sendo preciso, uma equipe que tem a sua sustentação na plataforma defensiva, né, o Felipe gosta de ser atacado, né, gosta de ser pressionado e tem essa transição, assim, lançada, né, vertical, muitas vezes eu acho que o Davidson até, ele se adapta melhor do que o Borja, porque é esse cara que faz a parede e tem os jogadores de velocidade liberada. Uma coisa que você viu bastante como jogador já, né? Sim. A estrutura. É, a gente viveu bastante isso. Tem jogadores diferentes do modelo do Roger até, né, o Roger era um time que construía mais, os dois laterais atacavam ao mesmo tempo, os volantes, né, tinha mais característica do Bruno Henrique, de pisar na área, de sair mais, o Filipão já não, ele joga com dois volantes, quando faz um gol até três, né, eu tava comentando com o Jean, falei, Jean, pra virar o jogo ou pra segurar a vitória, você era o homem, né? Ele falou também bastante, tava muito feliz com a confiança do Filipão e acho que essa competição interna, né, o Palmeiras tem um grupo, pra mim, o melhor elenco do Brasil hoje e essa rodagem de minutos, né, ele trabalha muito com a coordenação científica, os jogadores que estão, aparentam, cansaço, ele acaba trocando e é um time muito intenso. Pra jogar do jeito que ele gosta, o cara tem que estar bem fisicamente porque é muito intenso. E, César, é claro que o Palmeiras é o destaque de ser campeão brasileiro, mas ainda a gente falando do Renato Gaúcho. Sim. Ele fala um pouquinho também da sua avaliação do Renato, um cara que agora tá sendo cotado aí pra seleção brasileira, né, já tem ócio, Tite, Caí, Copa América no Brasil, aquela fumaça toda, né, César. É, eu acho sim, cara, que hoje ele vive, é, porque são ideias de jogo, né, então eu acho que a melhor ideia de jogo, bom, lógico que é o Renato, porém, o que a gente tem que ver, é como gestor, né, quem fez mais com o menos, com uma menor condição financeira e produziu mais. Mas, pra mim, o Thiago Nunes com a ideia de jogo do Fernando Diniz. Então, ele arrumou um pouco mais a defesa, não é uma defesa que constrói a qualquer custo, né, com o Fernando, o goleiro saía do gol, muitas vezes pra jogar ele, já não, já é, ainda constrói, mas com cautela. E sim, pelos jogadores que tem, pelo elenco, foi o que mais me encantou. O Atlético Mineiro vinha muito bem, mas foi desfigurado, né, saiu o Otero, o Roger Guedes, o Bremer, o zagueiro, o... Teve conduzões também que atrapalharam. Franco, né, esqueci o nome dele, o menino volante que era do Bahia, o Adilson, machucou. Então, foi um time desfigurado, que poderia bater lá na frente, né, a gente tava muito bem cotado, né, principalmente com o término de competição do Cazares, se tem os dois Cazares e Otero, ia bater lá na frente. Mas sim, o Renato, eu acho que é o que mais joga com o estilo brasileiro, é a equipe mais brasileira do campeonato todo, né, esse modelo do Renato parece muito com o modelo do Flamengo dos anos 80. Tá. Né, assim, um time que tinha Andrade, Adilho, Zico, né, então, o meio campo que construiu o Renato prioriza a posse de bola, né, um time que não tem aquele brucutuzão, protetor de zagueiro ali, e todos sabem jogar. Então, eu acho que sim, o Fajú, sim, depois do Tite, eu entendo que o Renato fez por onde aí merecer, e ele mesmo dizendo que não estuda, né, que ele passa a praia. Os cursos dele é no futebol e na praia, mas eu fiquei sabendo que todo o staff dele estuda muito. Então, ele toma a decisão, mas ele chega tudo mastigado. Tem o suporte todo. Que nem o Paulo Tua com o Felipe Alpa. Então, ele tem o poder de decidir, mas tem toda essa análise, né, o Departamento de Análise de Desempenho também, né, científico, auxiliares técnicos, todos estão bem atualizados. César, como você tem visto o futebol brasileiro? Para muitos, o futebol brasileiro, o nível técnico não foi bacana. Assim, é claro que a gente teve briga até o final, não para o título, né, na penúltima rodada foi definido, mas para quem ia para Libertadores, para quem ia cair ou não, houve até a última rodada aí uma definição. Mas o nível técnico é uma crítica em relação a isso, a arbitragem da mesma forma. Você está achando que realmente o nosso nível técnico está cada vez pior, e isso mostra Rodrigo negociado, outros jogadores sendo negociados muito antes aí do momento que deveriam sair do futebol brasileiro, César? É, tem... Paquetar outro exemplo. É um fenômeno econômico mesmo, né, os grandes centros acabam filtrando o que tem de melhor. Então, é impossível você concorrer, né, com... Pô, agora tem mercados alternativos, Egito, né, o mundo árabe voltou, né, os Estados Unidos também. Então, a nossa moeda é impossível concorrer. Porém, concordo contigo, sim, nós estamos pobres de ideias, né, você não vê nada... Assim, em termos de qualidade de espetáculo mesmo, o jogo está feio em relação a outras opções de entretenimento, e um jogo com pouca intensidade. A gente vê os times europeus e essa última Copa, a gente vê que é um jogo muito mais intenso. O Dorival Júnior até foi criticado bastante aí, que ele meteu o pau, né, ele falou que tem jogador da Série A que não jogaria Série B e tem jogador da B que não deveria jogar futebol, né. Ele foi ao extremo, né, mas nem tanto, eu acho também, mas isso. E o ruim é que nós sempre... Bom, até nas peladas de rua, você escolheu o bom primeiro, né, você escolheu aquele que depois os que ficavam... E hoje, assim, com esse negócio de mandar embora, né, resultado, produzir resultado, então os treinadores montam um sistema, a maioria deles um sistema defensivo forte, e a qualidade de jogo perde, querem muitos jogadores de força e velocidade, o futebol ficou muito físico, e essa parte técnica... Não tem um camisa 10, né? O Dudu, né, esse ponta que faz valer o valor do ingresso, esse um contra um, que todos os times tinham, um nove mesmo, né, esse campeonato foi... O Gabigol Cartilheiro não é um nove. Não é nove, é adaptado, né, um cara de beirada que veio por dentro. Acho que o último aí foi o João, né, o ano passado, que era um nove e nove mesmo. Então, concordo, o futebol tá pobre mesmo, né, tá mais caro e tá oferecendo menos pro torcedor. É isso que é o mais difícil, né, exatamente essa parte, esse lado financeiro. A gente vai ao intervalo, aqui no A Bola Não Para, e a gente já volta no segundo bloco falando um pouco mais do César, das passagens dele no futebol, e claro, o César sempre tem boas histórias pra contar, e eu vou fazer uma pergunta em cima de uma pergunta que muitos fazem pra ele. E ele vai entender por que eu vou fazer a pergunta, porque eu fico só observando as entrevistas, vendo assim, e falo, poxa, o pessoal pergunta a mesma, toda vez a mesma pergunta do César. E vamos tentar perguntar diferente pra ver se sai algo diferente da resenha. Esse é o grande César Sampaio, que é o nosso convidado. A gente vai ao intervalo Premium League, e já voltamos com vocês com a Bola Não Para. Você tá acompanhando a Bola Não Para no intervalo, sempre em nome de Premium League, Fantasy Games, que tá fazendo muito sucesso, fez na Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro rolando, e tem muitas novidades que estão acontecendo, e vale a pena você conhecer. Uma delas, Campeonato Espanhol, a Liga das Estrelas, todo mundo fala assim, do Campeonato Espanhol. Rafael Pianucci, um dos sócios do Premium League, tá aqui do meu lado. Rafael, é isso mesmo, né? Liga das Estrelas também no Premium League. Também no Premium League. Além da Champions League e dos outros que você comentou, a gente tem o Campeonato Espanhol também, e a chance de vocês conseguirem escalar o Messi, que tá sempre entre os mais escalados, o Griezmann, e aproveitar na internet pra brincar com os amigos. Muito legal. E sempre com um diferencial, né? Quem quiser escalar e tiver grana na competição, os reservas podem montar o seu time, né? Pode montar o seu time. Você pode contratar até três reservas pra caso um titular não jogue, você não perca as pontuações do seu jogador que não jogou. Que legal. Ficou curioso? Baixa lá no aplicativo, no seu celular, Premium League, ou se não, entre no site www.premioligue.com.br. Não é só o espanhol, não é só o brasileiro, tem campeonato inglês, campeonato argentino, Champions League, você vai gostar, discussão de futebol vai ser diferente, com o Premium League, aqui sempre com a Bola Não Para. Estamos de volta, a Bola Não Para, canal de São Paulo, depois do intervalo Premium League, você que acompanha na Vivo TV, canal 18 digital, 26 fibra, você que acompanha no canal sp.com.br, radioprado.com.br, você também pode ouvir a nossa entrevista toda segunda às sete e meia da noite, toda segunda às oito da noite no canal de São Paulo A Bola Não Para 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 você e no meu canal, no YouTube, no canal do Fred Junior. Nosso convidado, César Sampaio, o grande César, que eu tive muito prazer de conviver na Jovem Panha, no Palmeiras, e numa fumaça que foi no Palmeiras no final, mas ficava até com dor, a gente ia lá falar com o César, César, dá uma entrevista, a gente sabia que estava com muita fumaça, que era só chumbo. E fora as coisas que aconteciam, o Felipão indo embora, aí o Marques Assunção briga com o Valtívia, é só coisa simples para você, César, só fichinha. Então, aproveitando, já que eu falei que a gente ia para o intervalo e ia fazer uma pergunta aqui, a pergunta da pergunta. César, qual foi uma entrevista que você deu que não perguntaram de 1998 para você? Ah, sempre. Acho que só as que é a sua. Não, mas é a primeira do Ronaldo. Do Ronaldo. É, se eu... Pô, tem parentes meu, cara. É mesmo? Você chega... Pô, você pegou um dinheiro lá mesmo? Você venderam a Copa? Porque essa história da Copa é engraçada. Pô, todo mundo fala isso. E vê a história da Copa que o Brasil vendeu para a Nike, que a Nike ia ajudar a França e vendeu... Aí, depois dessa história, adaptaram, copiou a mesma história e toda vez a eliminação do Brasil, volta essa história, igualzinho. Aí, ficou um marco. Os caras repetem mentira. Pré-98 e pós. Eu falei, pô, se venderam, eu esqueceram de me pagar. Então, você responde duas perguntas de 98, que é a convulsão do Ronaldo. Sim. E se vendeu a Copa do Mundo. E se vendeu a Copa. É, uma coisa está atrelada à outra, né? E esquece da Copa que você fez, né, César? Porque você fez três gols na Copa do Mundo. Três gols na Copa. Fiz o primeiro gol contra a Escócia e dois contra o Chile, né? Bom, para mim, a Copa, particularmente falando, foi muito boa. Eu estava no Japão. Na verdade, eu fui para o Japão porque eu não fui convocado em 94. Isso. Então... Que era, acho que, o grande momento seu, né, César? É, eu acho que foi o meu melhor momento. Eu acho que, sim, 90 e 94. 90 ainda no Santos, né? Tinha 22 anos. Mas, assim, já era titular do Santos, já era capitão do Santos. E 94 também, aí, porque eu ainda ganhei a Bola de Ouro, né? Que é um prêmio referência no país. E aí, acabei não sendo convocado. Aí, falei assim, ah, cara, não dá. Aí, fui para o Japão. Quando menos esperava, né? Que o mundo não era como é hoje, assim. Globalizado, assim, né? Tecnologicamente falando. Era você, literalmente, abrir mão da seleção. E aí, um dos amistosos, um torneio da França foi. Aquele que o Roberto Carlos fez aquele gol. Porque a bola saiu e entrou. Ficou aquela curva, assim. Isso. O Romário estava jogando ainda na seleção. Estava o Giovanni no time. Isso, é isso mesmo. Eu fui porque o Mauro Silva machucou. E o Flávio Conceição estava saindo do La Corunha para o Real Madrid. E estava com problema e tal. E aí, eu fui convocado, mas para tapar o buraco mesmo. Aí, fui bem. Aí, teve a Copa América. Que a gente ganhou, em 97. E aí, fiquei direto. Copa das Confederações também, na Arábia Saudita. Foi ali que eu ganhei a oportunidade. E, assim, quando eu menos esperava, né? Que eu estava do outro lado do mundo. Não tinha tantas informações. Eu acabei sendo convocado. E fui para a seleção da Copa também, né? Pós-Copa. Então, assim, a gente fica muito triste pelo Brasil. Mas, particularmente, foi... Assim, eu fazia três gols por ano, né? Minha média. Fiz três na Copa. E até aproveitando para falar em gol. E até aproveitando para falar em gol. A gente separou aqui alguns gols do César Sampaio. Aproveitar o monitor estar ali pertinho para o César ver. Só para a gente ver. É um pouquinho só do que o César fez. Mas vale a pena conferir os gols do César Sampaio. Volante fazendo gol, sempre é importante ver. Olha aí. No Japão, hein, César? O Rato, ele deu a meia-lua no Argel, esse aí. O Argel, meu irmão. Era. Olha o centroavante, César. Isso. Verde Kawasaki. Que primeiro, hein? Foi bonito, hein? É o Kodim Maeda. Eu encontrei esse rapaz aí. Essa foi na segunda passagem do Japão ou foi a primeira? Foi na primeira. No Yokohama Flugels, esse aí. Tá. Esse aí. Aí, esse jogo está demais, hein, César? Esse foi... Essa jogada do gol. Semifinal do Brasileiro, né? Contra o São Paulo. 93. Deu o passo para o Edmundo. Foi 2x0. Edmundo que não criava nenhum problema. Era um amor de pessoa. Minha mãe que falava, vocês não entendem ele. Agora, esse é o gol. Esse é o grande gol da sua carreira, César? Esse é o mais bonito, cara. Você pegou a intermediária. A intermediária. Passei pelo Leonardo, pelo Goiano. O Zete fez o gol. Ele quis ter que dar mais ou menos de você, né? Foi. Esse gol aí, cara... Aí é a Copa do Mundo. Vamos lá, depois... A gente fala do gol. É, esse foi. O Giovani como titular, o primeiro jogo. O primeiro tempo do Giovani só. Ele nunca mais entrou. Aí o primeiro gol do César na Copa do Mundo. Foi rápido esse gol contra a Escócia. É, nós tínhamos uma jogadinha ali. Eu saía da frente do goleiro. O Rivaldo e o Júnior Baiano puxavam ali no primeiro pau. E eu ia em direção a essa bola aí. E a seleção de grandes histórias com o Zagallo aí. em César. Puxa! Você vai calar os irmãos. Aí o gol de cabeça do César. O Láudio, os irmãos Láudio. O Láudio, filho. Foi, sempre foi. Brasil e Chile. Foi. Nas oitavas, é. O Tápia, que depois jogou no Santos. Foi. Aí o gol do César. Essa bola botou na farra. O Tápia. Aí é uma homenagem ao César e aos gols. Obrigado, irmão. É isso, César. Obrigadão, poxa. Mas você estava falando do gol contra o São Paulo. Contra a história. Então, depois que eu driblei o Zete, você viu que eu vi ele. Ele ia querer chutar a bola, né? Ele ia querer chutar a bola, né? Ele falou, deixa, deixa. Eu falei, deixa. Peguei a bola lá do outro lado. Ele fica do lado do gol todo o jogo, né? Falei, não, vai. Você já está acostumado a ficar aqui. Eu venho aqui. Pelo menos um golzinho. E aí foi o gol mais bonito da minha carreira. E você foi muito bem no jogo, né? Não fora esse gol, né? Porque a jogada do primeiro gol também. Foi. Ah, nós tínhamos um time... Esse, para mim, foi o melhor time que eu joguei. Foi. Foi, assim... É um time... A defesa tinha o Clebão e o Antônio, né? O Cláudio, que era assim... Que não era da seleção. E o Roberto. Cláudio Guadânio. É, o Guadânio. O meio campo era eu, o Mazinho e Zinho. E aí Evaira e o Dio Cedimundo. Esse time é muito parecido com o Liverpool. Se você vê o time do Liverpool jogando lá, anos luz atrás, porque tem o Mané e o Salah e o Firmino, que fazia o papel do Evair, né? Que é um cara que é um 9, mas ele constrói muito. E tem o Edmundo Edilson, que é o Salah e o Mané. Tem o... Bom, agora tem o Ináldum também, né? Que é o meio campo que faz o papel do Mazinho. Enfim, é bem parecido. Eu estava vendo o time do Liverpool. Você relembra o Palmeiras. Relembra o Palmeiras. Treinador, César. Claro, foram vários treinadores, mas qual assim que te marcou bastante? Você teve grandes nomes como técnico na seleção e também nos clubes. Qual é aquele que te marcou mais? Os dois. Eu acho que é o Luxemburgo e o Felipão, né? São dois treinadores. Cada um dentro do seu modelo. Eles são monstros, assim. O Felipão é um modelo mais reativo, pragmático, em cima daquilo que a gente fala. O Motivacional também é muito forte. O Motivacional, ele tem esse grupo, a gestão do todo. Ele dá bicho para o faxineiro, para o jardineiro, fatia da limpeza. Tem que ganhar todo mundo. É, faz churrasco para os funcionários. É legal. E o Wanderlei já é um jogo, um futebol que mais propõe. Estudioso, né? Um cara estudioso. Um cara que deixa o ambiente, assim, quando não tem problema, ele cria uma faísca. Fazer uma fumaça. Mas, assim, muito bom os dois. Acho que foram os dois melhores aí que eu tive a oportunidade de trabalhar. E até sobre isso, né? O Felipão está aí trabalhando, foi campeão com o Palmeiras. E o Wanderlei, né? César, ele não consegue mais emplacar um trabalho. Uma dificuldade muito grande. Existe agora meio que um rótulo em cima do Wanderlei com dificuldade para voltar a trabalhar, né, César? O Wanderlei, assim, é um cara muito autoconfiante, né? E essa maneira de liderança dele hoje, ela já não... já é contestada, né? Essa maneira impositiva, né? Um cara meio que já vem com algo pré-definido. O Emerson Leão sofreu isso e acabou até se afastando, porque exatamente nesse estilo, nesse jeito, né? A sociedade mudou, né? Não dá para você tirar o futebol desse contexto, até criando os filhos mesmo. Se você não tiver diálogo, né? Eles vão procurar as verdades deles na rua e aí fica mais... distancia ainda mais. Então, é um braço... o futebol é um braço da sociedade e a gente tem que respeitar isso. E o Wanderlei, creio eu que ainda, pô, é um monstro, um gênio, mas essa maneira de gestão, esse estilo de gestão, né? Já é meio contestado no mercado. César, quando você foi gerente lá no Palmeiras, gerente de futebol, é claro, teve... Você chegou... o Palmeiras já tinha sido campeão na Copa do Brasil quando você chegou, ou você foi campeão na Copa do Brasil? Não, a gente foi campeão. Foi campeão. Eu cheguei em 2011. Você chegou antes, que tinha uma fumaça com o Kleber Gladiador. Gladiador, isso. Eu lembro disso. Setembro de 11, isso. Foi quando eles recusaram viajar para o Rio de Janeiro, né? Foi, o Kleber não viajou. Que teve agressão ao João Vitor. Foi isso. A gente vai lembrando, né? É, é. Foram 15 anos de Palmeiras, a gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando, 15 anos de Palmeiras, a gente vai lembrando. Aí você chegou nesse momento que o Kleber acabou não jogando mais, então o Filipão teve um desgaste com ele. E aí teve esse momento em 2012, campeão da Copa do Brasil, mas em algum momento você ficou com medo, poxa, toda a história que eu criei, essa identificação com o Palmeiras ter sido jogada no lixo no momento que caiu para a segunda divisão, você ficou com algum receio, César? Você não teve esse receio? Não, eu acho que são carreiras distintas, né? O que eu fiz como jogador, assim, não dá para pagar, né? E aí é uma outra competência que eu estou ainda me qualificando para isso e confesso que esse descenso me ensinou muito, né? Esse rebaixamento do Palmeiras, muito mais do que todos os cursos que eu fiz, essa queda aí para a série B do Palmeiras foi, assim, algo muito interessante, assim, muito rico. É a gestão de crise mesmo, né? No mercado corporativo, é esse rótulo, essa nomenclatura e foi legal, foi, assim, legal não, foi horrível, mas para um profissional foi importante. A gente desmontar esse quebra-cabeça, a transição mesmo, né? Porque se a gente for pensar, teve vários, né? O Palmeiras está na dificuldade financeira, né? A gestão de irônio e friso. Isso. O Marcos Assun machucou, um jogador importante na bola parada. O Aldívia machucado com o problema da famosa fibrose dele lá, que não cuidava direito na hora de se cuidar, não se cuidava, tal, a gente sabe porquê que não deu certo. O Bacos teve apendicite. Apendicite. Incrível, no momento decisivo, assim, teve esse problema e aí você perde três jogadores importantes. Não, antes de tudo isso, quando eu assumi o Palmeiras, é... Marcão Marcos, é. Eu falei, cara, o Marcão vai ser meu homem-chave, assim, porque você precisa ter dentro do elenco, né, os líderes. Aí cheguei, foi no Palmeiras e tal, e ele tinha feito uma cirurgia e tal, no pulso, eu acho. E estava em processo de reabilitação e tal, aí ele me chamou no V-Chefro, César. Eu falei, o que foi, Marcão? Pô, e aí, está melhor, né? Qual que é a previsão? Ele falou, é... Mas eu vou parar no final do ano. Falei, não, Marcão. Isso em 2011. Falei, pô, Marcão, eu vim por causa de você. Estava confiante. Ele falou, César, não dá mais, não aguento mais de dor, cara. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair e sair com dor. Falei, ai, Marcão. Isso justo agora. Aí foi, esse foi o... Não, dentro do que foi você que ia falar, a coletiva. Quem viu foi o César Sampaio, foi o Marcos. Foi eu anunciar. Então, foi um ano... E nós não tínhamos elenco. A gente objetivou a Copa do Brasil, porque o Filipão tem essa característica, essa gestão do mata-mata. E falando, pô, depois a gente recupera muitos jogos do Brasileiro. A gente jogou com a equipe alternativa por conta da Copa do Brasil. Vencemos a Copa do Brasil e aí teve essas lesões. O Marcos Assunção, o Valdívio, o Marcão tinha parado. O Barcos e o Luan na final também. Teve uma lesão contra o Curitiba lá. Teve uma lesão no posterior. E a reposição não era a altura. Tanto é que, com todo respeito ao Betinho, né, que fez o gol do Típulo. Mas Betinho e Barcos era uma diferença muito grande. A gente não tinha... Daniel Carvalho e Valdívia. Enfim, nós tínhamos um elenco, uma reposição que não era a altura e a gente acabou sendo rebaixado. E aí você ainda tentou com o Kley em algum momento ali final, né? Sim, é. O Filipão saiu, né? Até pra ver se dava um... Imaginado. Se quem chegasse, se dava um... Mas, sim, por mais motivacional que seja, existe um momento que você precisa de qualidade técnica, né? E a gente não tinha ali. César, já no finalzinho, já na nossa conversa aqui, o que você está pensando? Você falou do sindicato, né? Aliás, até o sindicato de ex-jogadores estão se formando no sindicato. Essa é uma grande meta aí pra 2019, vocês reestruturarem, estruturarem esse sindicato, César? É, a gente tem uma demanda municipal, né? E nós estamos nos organizando. A gente, até é bom, obrigado pela pergunta e pelo espaço, a gente não quer concorrer com ninguém. A gente quer não só ter uma representatividade maior e, principalmente perante a Federação Paulista, existem os clubes, as responsabilidades dos clubes, não só fiscais, mas trabalhistas também, em referência aos atletas, muitos deles até sem entendimento. Então, a gente surge aí querendo preencher essa lacuna, mas, pô, Fred, você me conhece muito bem. Eu não quero arrumar confusão com ninguém. A gente vem muito mais querendo auxiliar, né? E um braço aí pra, graças a Deus, o futebol me deu uma independência financeira, mas pra grande maioria, 90% da classe, né? Não deu. Então, a gente quer estar orientando esses profissionais até pra um plano de carreira alternativa, né? Uma transição de carreira também. César, muito obrigado. Prazer em ter vindo aqui participar do programa. Sempre bom te ver, sempre bom falar de futebol com o César Sampaio. Sucesso, parabéns pra você, César. Obrigado, Fred. O prazer é meu e a gente tá sempre à disposição aí. Parabéns aí também. A gente é um telespectador aí seu, né? E, pô, obrigado aí porque nessa transição você foi uma das minhas referências. Você me ajudou muito ali na PAN. A gente, a gratidão é algo que a gente tem que praticar sempre. Legal. Agradecendo ao grande César Sampaio, participando aqui do A Bola Não Para, sempre, toda segunda, oito da noite, aqui no canal de São Paulo, pela Vivo TV, canal 18, digital, 26 Fibra, também pela Rádio Prada e no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.